Música Música Seigneur que permettez-vous nous avoir ce genre Parce que c'était cacher Je veux dire que je suis éclatée Je veux dire que je suis éclatée Je ne veux dire que je n'ai pas vu La vision interne et qu'il y a un mystère Et qu'il y a un mystère Et qu'il y a un mystère Il faut bien interpréter Pour comprendre Pour créer une simple interprétation Uma coisa simples, é que a gente tem uma sala de salas, que é que a gente tem uma barrage, que não tem uma condição, que a gente tem um mandato, como eu falo em termos de política, que é que a gente tem uma mandato, que é que a gente tem uma presença, e depois a gente tem uma luz para permitir a gente tem uma condição. Então, o que é que tem mais cachado que isso? diziaっぱり tapereоп 서� simplement mas eu Hamhoi de na kátia money 們 Amoria Seigneur que veio Chegysse casa? Antes de me perguntar, eu vou dar uma boa a minha visão. E o mesmo momento, eu vou te dizer que eu não vou te dizer que eu não vou te dizer. Eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer. E ao mesmo momento, eu vou te dizer que eu não vou te dizer Angola. Não se knows... Não vou dar em Angola agora... Sim, estou aqui... Você fez como sempre... Você já fez... Eu tenho que ir delivery Quando você room forcha, você já vai ar aderçado Eu estou falando de uma coisa que você quer fazer uma coisa que você quer fazer. Você quer fazer um dia em que você quer fazer um dia que você quer fazer. Isso é bem, mas você quer fazer um dia que você quer fazer. Agora, o meu filho estava no final. No mesmo momento, o meu filho estava no pai em Suisse, no pai, e ele estava no pai em Kabila. Ele estava no pai, que ele estava no pai. Ele estava no ministério de agricultura. Então, quando eles falaram, eles falaram um hôtel intercontinatário. Então, eles falaram. Um grande hôtel. Então, eles falaram em uma obra. Então, eles falaram. E o que aconteceu? Antes, eles falaram. Eles falaram que eles falaram com isso mesmo. Apenas, eles falaram. Caso, eles falaram. Como outras irmãs? Cosa, vocês vão agora. Então, eles falaram. Eles falaram. Eles falaram, para fazer isso. Então, eles falaram. Eles falaram. Bem, a gente com a gente, gente, a gente com uma 상agem do movimento de balanço. A gente pode usar o número é só na equipa. Tem que se separar da campanha, eles estão fazendo essa coisa. Eles não estão fazendo essa coisa, eles não estão fazendo essa coisa. Então, entre os dois, o número de hotéis tem uma comparação. O que eles precisam fazer essa coisa. Os baranos que já estão fazendo isso. Mas depois, meu irmão, quando eu vi o ministério, ele disse que ele tinha muito calorificado. Eu estava morto. Eu estava morto. Eu estava morto. Eu estava morto de uma forma incrível. Eu estava morto morto. Eu estava morto morto. Eles vão existir antes quando eles fizeram apunta? Porque eles fizeram apuntas? Nem apunta? Os preços, atrás da imitidade de Alhara. Os rássaros, já fez uma friais吃. Em relação à Alhara, a vítia que os rássaros já fizeram. Eles fizeram com as patas. Os rássaros já fizeram essa função. Não é possível, mas, se eu fizeram essação, Mas o que vocês fizeram foi, eles estavam no hospitalar. Sim, eles estavam no hospitalar. Então, o que aconteceu? Eles foram fechados para a retratar. Eles foram fechados para ir ao hospitalar. Eles foram fechados para um treinamento. Mas isso é impossível para um treinamento. A primeira vez, o cirurgião foi fechada, então o paciente não foi fechada. Então, se você quiser ir ao hospital, o Dr. Amoni, pode ser capaz de diminuir a unidade de doença. Então, isso é só que você morreu. E o que causou isso? E isso é muito bom? Sim, sim. Depois, a terminado por dizer que a oclusão intestinal, que é a oclusão intestinal. Sim, sim, sim. Então, depois de escolher, a opção? É quando a opção, o médico me falou e disse que depois da opção tango e sim, eu disse que a opção de bêtinga e anestésia. Eu vou fazer isso. 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 Eu disse que o Dr. Alvaro foi morto. E então, durante 3 dias, quando o Dr. Alvaro foi morto, ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Então, ele morreu. Sim, sim. Ele morreu. É muito difícil. Então, ele morreu. Ele morreu para o hospital. Então, ele morreu para o hospital. se questiona que 10h Mas quando a gente tem que iria para o médico Eu sei que tem que tem que fala sobre o Jean de Dieu Quando você está fazendo o hospital? Quando? Quando? Está em colíquina Estou fazendo o juro Então Eu sei que o médico Bem, o médico Antes de hoje, eu assisti a visão de onde. Eu sou um garçom que se tornou para vir com a dificuldade. Eu sou um garçom que eu estava fazendo o trabalho. Para ter me convidado. Depois da intervenção cirúrgica, ele estava comente de seu trabalho. Então, eu sou un garçom que eu sou. Então, eu acho que a gente não vai ter a oportunidade de ter 3 dias, porque a gente tem que ter a oportunidade de ter 3 dias, mas depois da operação, você vai ter a oportunidade de ter 3 dias? Depois da operação, eu tenho uma ressurção, não sei se vamos falar disso depois, porque a pergunta é bem, é preciso responder. A pergunta é muito importante, eu tenho uma resposta para ter 3 dias por ano, Eu acho que a gente fala sobre a interpretação da visão Porque uma interpretação simples é que a gente pode fazer isso Mas a gente pode falar sobre isso Você pode explicar isso? Bem, a interpretação e a visão, meu irmão Zaki não conseguiu compreender que não era o diamante Zaki não era o diamante, Zaki não era o richesse ou a mortalidade, mas foi o Evangelho do Senhor O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Amanda O Evangelho do Senhor, ele é a pierre angulaire Então, vocês estão entendendo isso, Zaki não era o mesmo Então, o Evangelho do Senhor é o mesmo Então, o Evangelho do Senhor, ele é o seu trabalho Mas, apenas o tempo que você realizou uma missão Então, eu vou te mostrar rapidamente, e depois que você já realizou isso, eles já aprendam isso, e tudo isso. Então, o que aconteceu depois? Como você se encontrou aqui, na Europa? Então, agora eu vou falar sobre isso. Eu sou o ministério do Banda. Eu sou o ministério do Banda, então eu vou falar sobre isso. Então, depois de várias anos, você vai se referir ao Angora. Meu irmão, depois de uma decisão, depois de uma decisão, depois de uma decisão, depois de uma decisão, eu vou fazer uma decisão, então eu vou fazer uma decisão, não vou fazer uma coisa mais não vou fazer uma decisão. Porque o médico disse que ele estava em uma sala de intervenção, mas eu não vou fazer uma decisão, mas 30 minutos e por 30 minutos, mas 30 minutos e por 30 minutos. Mas 30 minutos e por isso é 4h de tempo. Mas não é assim, não é assim, nem a minha decisão. Não é assim, mas o médico, mas eu vou fazer uma coisa mais eu insisti, eu vou fazer uma decisão assim, mas eu vou fazer uma decisão, mas eu não entendi porque eu fiz um médico que o médico, então eu tenho um pedido, então eu fiz um pedido, eu devo continuar mas eu disse tudo, eu fiz um médico que me disse isso mas depois eu tenho um decisão que eu fiz uma decisão eu fiz uma decisão no lobby eu fiz um hospital, eu não entendi, depois eu fui procurar uma lei Então, eu tenho que dizer que preciso fazer de fazer isso. Porque o que é isso que eu não consigo comigo, eu tenho que fazer 3 dias. Então, eu tenho que dizer e agradecer. A única decisão que eu não consigo fazer isso, então eu tenho que dizer que eu tenho que fazer isso Eu já conheci vocês para que não tenha dificuldade. E com o trabalho é seu trabalho. E isso não acontece. Mas eu stoppedendo e era muito importante. Tem que você pode fazer isso. Porque eu sou e fez isso. Porque antes disso, eu disse que o povo não sabia que tinha de bairro doce. Os homens, nós não nos presenciais que eles falam em seu hospital. Os homens depois da opção. Sim, depois da opção. Então, eles fazem isso que eles falavam na morte, eles falavam ao mesmo. Por exemplo, eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo. Porque o privado da liberdade, tem que se declarar que não, 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 não. Mas a maioria das minhas bandas, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu já fiz isso. Tem que fazer a decisão com Deus que ele queria dizer isso. Que a o Senhor Jesus Thanks. Quando ele pediu essa decisão, eles falaram sobre essa decisão. Até que eu não fiz a decisão de fazer isso, não foi para o privado da vida e não a dignidade, não que, não a dignidade. É que enfim foi prível. Eu também soube a que a vi a decisão que a Deus quer dizer isso. Eu entro os pela vida do isso. O que aconteceu depois disso? A partir disso que as coisas começam. A partir do nosso sotaque, nós temos que fazer isso. Nós temos que ter contato, isso é fácil. Isso é? Nós temos que nos interesses, de forma que nós temos que... Nós temos que nos interesses. Nós temos que nos interesses. Nós temos que nos interesses. Nós temos que estarmos com Annie. Como você tem a escolha como ela? Ou seja, nós temos que ter contato, Nós buscamos uma pessoa com Annie. Aqui está uma hora de dar uma casa com uma sela de TV. O que nós temos que ter contato, que nós estamos embalcando. Essa é a papel do que nos anos. Nós temos que vermos. Eu estou a começar. Eu estou a pensar em um bomlado. Porque eu tenho que sermos de bom e do que agora. Eu estou a achar de bem, não está, não está nunca está. Não, não, não. Eu falei que ele estava passando, mas ele estava passando. Ele disse que ele estava passando a ser uma palavra de salmão, Esta é a salvação, ela está aqui em uma vez de estar aqui Quem é que vem é como eu estou aqui, é um pastor. São aqueles que são aqui na igreja da cidade. E a gente que se vê na igreja da armada de léterna. Então... A armada de léterna é que é que é a a partir da igreja. Então, se como você... Você está me ensinando a cubo de sal na mesa piscina. Não. A gente vai justando a cubo de casa para uma chambre de Zaki é velhinha. Vamos supe, a gente vai ficar com a cubo de sal. Você deve falar que isso é o meu marido. Você tem que sabe que eu estou aqui. Eu estou aqui na tela para fazer uma cura para um pouco de sal. onde eles se tornaram sem a pedia eles estão no meio de onde eles foram eles eram eles eu entendi ela é a chersão isso é que a igreja de léternel a armê de de ternele é os que eles se tornam e os que eles estão as portas que eles estão onde eles estão eles estão o sistema era o sistema e era era o sistema era que os ismos no era uma pessoa que não é um o é que esse As pessoas que sa Igreja não visibiram, as pessoas que disseram Sambela Mas o senhor disse que temos agora, cristão era de pois eles que era a ouvido na igreja Mas há um pouco de ideia que ele mandou para ver as pessoas que disseram Sambela E depois... Para o senhor não se perguntava na igreja Não não não, o que não possava a ouvido a ouvido E depois, eu sobreviver à um pastor, eu estou aqui no pastor. Mas eu sou o pastor, eu sou o pastor. É o pastor que eu sou o pastor. Não, 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 eu sou de pastor, é porque eu sou de pastor. Ah ok. E depois eu sou o pastor responsável, eu sou o pastor. Depois de nós, nós nos servimos em PASTER, também nos bodas das as salas. Para quem lheaa nanoteira 8h, nós nos servimos de PASTER. E para quem lheaa nanoteira, nós nos servimos de PASTER. Essa é a Palma. Não, não, não! Porque ele tem uma pedia personal, mas e depois, na terceira hora nós nos servimos em PASTER. Até a próxima, às seis horas. Porém, o dia 15h. Depois de o dia 18h e 18h. Não, não. Às 3hs de matinade, E a hora que o dia, tem uma peste de hoje. Então, eu estou aqui no salão, não sei, eu estou aqui no salão. No salão, eu estou aqui no salão. Depois, eu me perguntava à ele. Frere, você está aqui no salão? Ele disse, mas, você está aqui no salão? Ele disse. É difícil, porque há três dias e dois dias, no dia do dia, no dia do dia, no dia do dia, no dia do dia, é difícil. A minha irmã, eu falei isso aqui, a gente que se bomba. Porque eu não sei se que eu estou aqui, eu não sei se sentir a presença de sangue, eu não sei se sentir. Porque aquilo é o mestre para mim. Eu estou falando sobre o mestre. E quando você morre na presença? Em primeiro lugar, a presença da Taman. Agora, quando você morre na presença da Bígó, você morre em casa ou você morre em casa? Nae, nae, a presença da Bígó, a presença da Bígó, a presença da Bígó. que essa é a de ser a de ser a de ser. E depois, você insiste, você diz que você se vê no resposta. O que você escreveu aqui na frente? Você vê que você percebeu o que você escreveu. Então, o que você escreveu quer dizer que você quer ficar em um tema. Eu estou fazendo um tema. Mas você acredita que você escreveu o que é o que é. O que é isso? O que é a igreja? Não, não é o que é porque ele tem muito tempo. Mas o que é que ele tem o que ele tem, ele tem o que ele tem que se regrace. Então, você fala sobre isso? Vamos lá, por que ele tem? Tem que sermão. Tem que sermão. Tem que sermão. Gostaria de fazer isso. A gente vai saber que tem isso. Tá. Não. A gente pode encontrar os outros outros. Não. Acho que a gente tem um.. A gente tem um... Pra sempre, nós é um aprendizado. É um aprendizado. Ele normalmente está mesmo. Mas eu vou encontrar suas ferramentas. E o que aconteceu? Porque eu fiz o mesmo, Eu sou o que você disse Misak A verdadeira que a Coloba Eu tenho emnesso para que a sua visão Miseres? Eu sou que o Coloba A todos os outros A sua visão A sua visão Eu sou eu overs Isso é o que nós fazer Então quando ele disse que a sua visão E eu me disse o que? Mas... Então... Eu sempre douto sobre a lhe história E se perguntando sobre o tanto em nosso nome, se refere o nome Podemos dizer que já estou no copia Na Wh citrus, os jornalistas Ou seja, não há mais nas camadas Apostando sua dúvida Nós temos encontrado um pouco doente de ter saibas até o tempo que a gente tiver O clave de minhaắpada e eu já disse que ele não estava no âmbro de mim ele que estava quando ele estava no âmbro de mim a gente que estava no âmbro de mim para que a gente assiste à cúlter ou para que ele não estava no âmbro de mim mas porque ele não estava no âmbro de mim ele não estava como tudo, ele estava morto nós temos de ser um palco que a gente Então, a mensagem que você vai fazer uma edição do jornalismo. Você não pode explicar isso. Você não pode explicar isso. Você não pode explicar isso. Mas eles nunca estavam comendo. Mas eles não estavam comendo. Isso é incrível. Eu compreendo que isso é difícil. Então, isso é... Como eu disse... Como eu disse... A minha professora que eu disse... Que eu não contemos que eu falo em qualquer pessoa Ou que eu falo em meu povo que eu falo em meu povo Ah! Quantas pessoas estão sendo prontos para mim? Ah, estou aqui... Não posso contar... Eu tenho mais uma pessoa que conhece mais eu tenho 50... Ok! Ok, ok? Então, o que você exerce o meu frere? Eu vou falar sobre o versículo que você recebeu. Você já viu o versículo? Então, o versículo que você recebeu? O versículo 1 e 2. Então, o capítulo 1 versículo 1 a 2. Em brevemente, o Tango já viu a aprovado por aqui. O que foi a afetado? Sim, sim, o que você conheceu. Você já conheceu muito mais não, não é? Ele vai. Então, o Tango já viu, é mais que você já conheceu. É isso aí. Mas quando eles estão acolos, eu preciso precisar disso, a preciso te dizer o que aconteceu. Quando eles estão acolos, eu disse ela em guarda. Você está fora do Katina, eu disse lá, esta sendo em voi, ataque para chegar a cada um. Para que seja o que você está aqui? Lâga foi para mim a uma vez. Exatamente, mas está tudo em poderia achar. Aqui é witnessed, por vir? Então, eu tive uma vez aqui à frente. meu irmão foi muito grande, e o que foi que eu fiz a rodada. Meu irmão, todo o meu irmão, quando ele se vê em uma cidade, ele se vê em uma cidade de Poussaint-I-Péi. Meu pastor, se você tiver que ir à casa da retraite, ele vai virar aqui. Ele vai virar aqui. E aí... O pastor, meu irmão, disse que vôs ao meu irmão. Ele disse que vôs ao meu irmão. Ele disse que vôs ao meu irmão. Ele disse que vôs ao meu irmão e meu irmão. Ok, então, se que eu vou falar na bíblia, Agora, na Job, capítulo 1, versículo 1, ele diz que nós havia no país de Tis, um homem que se chamava Job, e esse homem era intégre e doi. Ele craigna e se tornou do mal. Ele conquistou sete filhos e três filhos. Então, aqui nós temos a questão de retornar do mal. Ok, então nós temos a questão de retornar do mal. E a questão de retornar do mal, nós temos que ter a questão de retornar? Sim, nós temos que ver. E a partir do momento, nós temos que ver com a responsável a partir de seus filhos, nós temos que ver com os filhos e os professores e os professores, Eu sou um dos de sua vida. Eu sou um dos de sua vida. Eu sou um trabalho. Mas eu sou um trabalho. Eu sou um trabalho. E como eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Depois eu estou aqui. Você está aqui? Não, não. É que você quê? É que você conhece. Porque tem o que adresse. É que ele disse a uma casa em um barulho de todo mundo. Então, ele estava em um barulho de todo mundo. Uma hora depois, eu recebi a casa em um barulho de todo mundo. O barulho da casa em um barulho de todo mundo. Obrigado. A primeira coisa é ter of quino bateu foi down e outro exemplo. Então tem uma veja que a gente tem que ter mas de dois. Para que tudo isso a gente que estava tendo. Então assim se torna o pessoal do que ficou precisando. Mãe continua a continuada na sua volta. E depois do que a gente Kaibishoarella tem que aclarou. Então então trabalha com o pessoal do queик agora é tudo que o pessoalissements a clear. E agora é a apresentação. Porque aqui em documento, não� how the mission era, principalmente o óbvio. Ou um malade que foi naektor, ou uma prisão. E tipo, o óbvio a comprado o que serviu. O que era a saída também foi nessa hora de fazer nosso nome. Então, é isso aí? Não, é isso aí. O Senhor, não é assim que eles precisam. As pessoas que precisam precisam. A gente que tem como um país que precisam ser formados. Mas eu não sei se tem que ter M.I.S.O.A. Mas eu não tenho o meu nome, mas eu tenho que ser tudo o nome. E depois... ... esses que nós não precisam ser a Deus, a nossa força e a força que nos mandaram. A minha vida. Eu não posso falar. Eu não posso falar. E aí, depois de fazer o caso, isso, tem um problema. Será que é um miracle. Não podemos ver se o nosso canal. Eu não vou para o hospital, por exemplo. Eu não vou para o hospital. Vocês são equipados para a clínica. Vocês sabem que nos e-pítos, eles vão para as opções. Você não pode imaginar que isso era a condição? isso é difícil a oportunidade de fazer a opção porque o pai disse que o pai disse e eles não estão a ouvido e os que o pai disse a fazer isso, o pai disse e eles não estão a ouvido eles estão a ouvido então eles estão a ouvido porque tem que fazer o Senhor a desistência e eles estão a ouvido então E os conhecidos que nossos conhecidos com os são. Então, nós começamos a CAITLAR para guardar toda a saúde. E a todos nós. A gente tem que fazer uma coisa com que temos a saúde, mas o tratamento docteuro tem o exame. Eu conheci o meu PIM. Foi incrível! E aí, temos que fazer o que os soluções são. A gente tem que fazer o trabalho. Depois depois de ir atrás de uma iglesa na iglesa, vai lá e a gente para abrir outra parte. Então, não tem a importância de ir lá em iglesa. Você vê que está na iglesa na iglesa. que você tem que estar com a iglesa, você vê que está na iglesa na iglesa? Você vê que está na iglesa na iglesa? Na verdade quando a igreja tem que fazer um mistério A igreja tem que... Quando a igreja se cairam, a gente diz que a igreja é o que a igreja tem que se lembra Então vamos nos ver se lembra na igreja que não é pobreza Porque vocês se lembram A igreja tem que soar e a igreja tem que se lembra Ela é muito bem, ela é avançada Então, o dia que eu fui à Zakkoleka, o dia que eu fui à Zakkoli, eu fui à Zakkoli, porque eu fui à Zakkoli. Você já está na igreja? Sim. Sim. Você já está na igreja? Sim. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Sim. Eu vou te dizer. Eu já estive. Então, quando você estava na igreja, você estava na igreja da TV, você estava na igreja da porta. Seu filho da igreja da igreja, ele estava na igreja da igreja. Ele estava na igreja e três frères, e aí ele estava na igreja. Então, ele estava na igreja como um Propheta. Por que isso? Então, eu vou te dizer. Eles eram vindo como os profetas Porque eles não eram os homens Eles estavam mortos Eles eram fechados por isso Eles estavam fechados por um hospital Por isso elas eram malades Nós não somos amigos? Nós somos irmãos e irmãos. Nós nos traves de hoje. Nós somos irmãos e irmãos. E não somos irmãos. E não somos irmãos. E nós somos irmãs e irmãos. Todos os amigos mesmo. E então... Porquê o professe? Porquê não? A gente não pode dar a resposta. O que é o ministério do que você está fazendo? Eu não vi o Guzara em Angônia. Eu nunca vi o Guzara em Angônia. E quando eu fiz o Guzara em Angônia, eu não vi o Guzara em Angônia. Mas, eu fiz o Instituto, eu já usava 3 pessoas, mas apóst 500 anos, eu não vi o Guzara em Angônia. Você também já tinha feito a profissão? E eu já... Depois disso vende o Guzara em Angônia, e depois de falar em Angônia, eu fui te ouvir e perguntando que o Guzara em Angônia, quando eu cases, O que temos então eles percebem sobre o ó High of the trabajo que nos nossos pecados Antes em 1,5 c nosmetros e 1 Pab 허벅e 7 cross por 5 eu não quero ver, vocêша eu não sei senhor eu não quero te conhecer me aborde deRA eu posso biết Por dia 20 countessões a apresentação para obra do angelica virada da seventeen ou no prestandard e fazer o tempo que nós analisamos o padre da igreja própria que Então, nós vamos maisar. Nós temos uma reflexão de casas, mas nós temos uma reflexão de uma palavra tão boa, bem assim, eu acho que há maisons um tipo deями de turismo, para melhorar os amigos. Muito bem. Então nós estamos nos sentados. Sim. Então, se você pode se tornar o mongongo, e o que você quiser fazer a minha vida, na frente, e a minha vida? A minha vida é vindo, e a minha vida é vindo de lá. Então, se você quiser, a perfeição, você vai ver a minha vida? Sim. Eu acho que é uma questão que você pode refrasar. Como você pode dizer? Sim. E outra questão que você pode falar sobre os profetas. Porque eles falam sobre os profetas. Os profetas não têm uma compreensão normal. Não é porque eles não professam. A pessoa que nos professam. Sim, a ninguém. A gente vê isso. A gente vê isso. E assim você tem a opposite a opinião. Você vê que a opinião. Esta a opinião. E assim você vai lá para tomar conta. Você vê que é isso aí. E a opinião que você está no sentido. Eles estão abonendendo a um grande anába. Eles estão abonendendo. Nessem de dizer, eles estão abonendendo a um grande anába. E isso vai acontecer bem. Isso vai acontecer. E é impossível. Você é abonendendo? Você está bôando? Depois você vai. Porque eu não fui apresentado ao pastor da Iglesia e assim de dire. Meu irmão, eles me dizem que ele estava abonendo. Isso é impossível. E então? Bom, eu vou falar sobre isso. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Em artículos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver que tudo isso? Então eles continuam com a força para a patina E eu não te perdo, eu não te perdo, eu te perdo, eu te perdo Eu te perdo, eu te perdo, eu te perdo Eu a tanta coisa que você não faz, eu não me perdo Eu e eu a fonte de gôto, eu não estou com a fonte de gôto Eu te perdo, eu no meu coração Eu não te perdo, eu te perdo Você não faz isso, não é isso aí? O que você vai dizer? Porque eu senti que eu disse coisas que não precisava E se passou por fazer isso Como eu percebi que Eu disse que ninguém sabe Eu como eu toque a história Eu evite a história A história de uma história Isso é uma coisa que eu não me lembro De isso é incrível A esse assunto E depois Quando eu fico em outra Depois eu fico em outro isso fica com muito cuidado é esse dia o somente o dia o dia ficar passando ele é da parte ele quiser ele só ele só que ele só ele quer Dizemos aqui no colante-se ou não. Os meus amigos ficam aqui no colante-se. Os meus amigos aqui no colante-se. Os meus amigos aqui nessa cidade e depois eles conseguem ver o comendo o leco. Os meus amigos são capazes de fazer isso. Os meus amigos aqui no colante-se, Eu estava conhecendo essa história da minha vida Então, por isso, a gente vai fazer isso Eu tenho um saco de conta Então, assim, quem tem que chegar aqui, quem vai escutar Então, a partir de aí... Meu irmão está lá fazendo o quê? 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 Mas eu fiz o que você quer dizer o que eu sou. A quê assim eu disse que o que o que o que tem, Está eu darei a de uma pessoa que você quer dizer Então você quer dizer que o que tem, você quer dizer que o que o que é bom você tiver. Eu disse que ele tem o que é bom eu mesmo. Por que se está ficando muito perto do que o que você quer dizer, já fica mais se até que o que você quer dizer. Então, o segundo ponto, eu falo que eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso e eu falo sobre isso. E eu falo sobre isso e eu falo sobre isso. Por que isso? Porque ele colocou os professeis de Deus. Depois, o que aconteceu? Eu falo sobre isso. Eu ficava na verdade. Eu falo sobre a gordura e nğini ajudava fer Louise. pris Eventually tem o ouro de calça. they placed every check irreduしゃ. eles testem tudo para isso. E ali depois, eu falo sobre isso. mas depois ficou tudo bem ac comer e gelo com a brincadeira. No sort de ficar ficar scissors. Então, o que você quer dizer? Você quer dizer que você quer ir para a UB? É que, você quer ir para a UB? Mas não, você quer ir para a UB? Eu estou em um curso de atuação. Porque porque você quer ir para o UB? Então, eu estou em um curso de atuação. E você quer ir para a UB? Porque eu tenho nenhuma professora. Você quer ir para que a UB? Não, 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 não. Aí ela diz, ah, me desculpe, estou filmado. Aí ela diz, ok, mas acho que vou, não vou. E aí ela diz, ah, vamos entender. Você, você diz que você tinha que fazer isso há dois anos. Há dois anos atrás, eu estava com o seu caro, não, não. Então vamos lá! Pensando que você olha certo, está bom! Ele está bom! Ele está bom! Você está bom! Eu espero que você faça a sua alma, e quem você está sozinha, estivinha, estivinha! Ele está Ellis politica! você está fazendo isso? Então vamos lá! O que é isso? É isso que você quer dizer. Você quer dizer que você quer dizer isso? Então, o que é isso? É isso que você quer dizer. Por que? A reunião, a minha sœur, que eu conheço que você quer dizer. Nós somos juntos. Ela foi a primeira pessoa, em que seu irmão, que se tornou em ministério da Gai. Que ele foi a realizado o ministério da Pondai. E aí, como é isso? Você é um homem com o meu irmão, meu irmão, sempre estava na casa, estava na casa e ele morreu. Meu irmão teve uma prição e eu disse que ele estava me disse. Nessa hora, ele estava comendo uma chanvre, um diâmpos, e ele estava mesmo. Esses sonhão são pertes. Mas e o vínchão, a mágão é o sozinho. Já sei que tem a paz. A partir de hoje, o Senhorita, há um esprit. Então, o Senhorita, há um esprit. Caminho, você pode fazer isso como um esprit seja oum que Deus. Ele enviou o fer, para que tenha um Espírito em puro. Ele enviou o Espírito. Quer dizer? Quer dizer que ele enviou o Espírito. Ele enviou o Espírito, o Espírito e o Espírito. Ele enviou o Espírito e o Espírito. Ele enviou o Espírito. Se você não é o Espírito, você vai do seu lado do diabo. Então, ele enviou o Espírito? Education ylied. Que você vai para que seja filho? Se , vamosوقiando pelo cédeiro e o sentido de compartilhar, ele enviou o erro, que a graça do diabo que ele enviou o Espírito de Deus. Que significa que Deus enviou o Espírito? Não se esqueça de não esquecer que o Esprit Mondial, o Esprit do Monde Mas ainda não se esqueça de aprender Sim, é isso porque o Esprit Mondial tem degrado e muito muito Porque na profondeza de Deus, eu tenho um negócio que eu soubesse para Jambé. Eu soubesse para o ministério. E eu soubesse para a espiritualidade. Eu soubesse para o livro de Genes. Eu soubesse para criar o homem em outra imagem. A 6ª jornada que ele disse que criou um homem à nossa imagem e à nossa ressemblância. Imagem é em Zambé, mas é o espírito. Por que ele não usou o pluriel? Porque ele não criou um homem à nossa imagem. Ou seja, ele não vai ser assim. 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 Mas Deus fala. Nós criamos um homem em nossa imagem. Porque ele não vai ser assim, porque ele não vai ser a 3 pessoas. Mas ele não vai ser assim. Mas ele não vai ser só um Deus. Um Deus. E o que é o Senhor é o Pai, o Filho e o Espírito de Yamazaki Koloba Ele se adressa a ele mesmo, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito, que é o Espírito Ele se adressa a ele mesmo Mas Satan é o Espírito, eles estavam juntos Ele é o Pai e o Angelo, e os Angelo também é o Espírito Mas no momento, eu vou te dizer Não, eu vou dizer que quando ele diz que nós criamos o homem em outra imagem Em tant que Espírito, porque Satan é o Espírito Porque se Satan não era Espírito, ele era o Espírito Ele era o Espírito de Jesus Ele era o Espírito, ou seja, eles operavam em essa dimensão A partir do que é o Espírito, Satan é o Angelo, Archangel de Deus É o Gabriel, é o Michel É o Espírito de Deus, não é o Angelo de Deus, chamado Lucifer É o momento que nós vemos que Satan é o Espírito É o Angelo de Lumiê Isso, o Angel, é o que... Eu souvê-me a Deus, eu souvê-me a Deus Eu souvê-me a Deus Então, Satan... Eu souvê-me a Deus, que é o Lucifer Satan... Deus não se deu a Deus para dizer que você é a Deus Se você é a Deus, você é a Deus Por que nós estamos falando sobre a Bíblia, que nós não compartilhamos a minha glória? Eu não compartilhamos a minha glória Quando nós estamos falando, Deus se fala em dizendo que o nome de Jesus é ao-dessus de todos os nomes Para dizer que Jesus é Ele que é Deus Então, Satan é sentado por isso e Ele está tomando por todos os nomes Por que isso, ele érubra para a glória, por todos os nomes Mas por todos os nomes, nos Estados que nós estamos fazendo a glória Então, eu acho que... Eu acho que Satan não estava em parte disso. Ele não havia apenas um homem e um homem que o Pai, o Filho e o Espírito. Ok, continuemos, então... Eu vou compartilhar, mas eu vou explicar... Eu vou explicar isso. Exemplo, eu acho que eu fiz um exemplo para dizer... Porquê Deus disse que eu acho que Deus é criou em nossa imagem? Eu acho que... Como se chama... Os teólogos, os professores sobre a Bíblia Eu acho que é uma profunda Bíblia Não há nenhuma parte da Bíblia Ou no início, nós queremos criar Satan ou os Anjos Então, eu não sei se não há, não há dentro da Bíblia Nós sempre falamos, como se existissem com ele antes Ok, o mundo foi criado, segundo a Bíblia O mundo foi criado, segundo a Bíblia Mas, segundo a Bíblia, Satan ou os Anjos de Gabriel Não há nenhuma parte da Bíblia Porque é isso que nós não temos criado, que nós estamos criando Então, partindo disso Quando nós criamos o homem em nossa imagem Ou seja, o Espírito que vive em homem Como diz o Espírito Com as entidades do mundo espiritual É por isso que há um Espírito, um pequeno em nós Quando nós estamos criando a Bíblia Nós estamos criando a Bíblia Porque a Bíblia Mas nós temos criado a Bíblia Mas, o Espírito Mas, o Espírito E tem que vergonha Que Satan O Espírito E o Espírito A Bíblia A Bíblia Ou a Bíblia Époir Sim, eu acho que o nosso corpo não é normal. Tudo o que eu disse é exatamente. Não há alguma coisa na Biblioteca que não há alguma coisa que nós temos que fazer isso. Não há alguma coisa. E como eu te lembro? Mas na Biblioteca, o versículo que o que é revelado é a você, o que é cachado é a Deus. Sim, exatamente. A Cícero é que a revelado a uma igreja e a uma igreja que a uma igreja que é a uma igreja que a uma igreja que não é revelada. Exatamente. Então, nós falamos da mesma coisa. Então, o que nos revelamos na Biblioteca é a dizer que nós temos que criar isso. Mas a criado, a uma igreja que não é revelada aqui. Porque você verá que na Cátina, na Cícero, não há uma igreja que não há uma igreja. Mas a igreja é a ouro, pois nós temos que identificar a uma igreja. Mas nós temos que ver a origem desde a igreja que a igreja que nós temos que ver. Mas nós temos que ver a origem. Nós temos que ver a origem, mas sempre na eternidade. Porque nós temos que ver a Genésia. A Genésia. Como nós temos que ver. O 1, capítulo 1. Code 1. Sem o Palavras. A ellipse é verdadeira. A Terra é uma forma. É uma forma. Quando falamos da terra que é uma forma. Você tem uma forma de ser livre, mas a forma de ser. Sim, a forma de ser. A forma de ser livre. Bem, ela era uma forma de ser livre. E assim. E havia uma tênia à a surface da lina. E o Espírito de Deus se movia sobre os outros. A espérito de Deus se movia sobre os outros. E havia uma tênia. Tênia à aca. A surface era abençada. A espérito de Deus se movia. Então, o nosso assunto é muito bom. Como eu falo, o nosso assunto é muito bom. Eu vou te dizer que o nosso assunto é muito bom. Então, o nosso assunto é muito bom. O nosso assunto é muito bom. Então, nós referimos à a bíblia com os profetas. Mas os profetas, eles só precisam fazer uma conta. E depois, nós vamos aproveitar. Para darmos uma testa de vocês. Nós temos uma pergunta sobre o nosso assunto. E nós temos uma pergunta sobre o nosso assunto. Mas os profetas, nós vamos nos vermos. Nós vamos nos vermos. Nós vamos nos vermos. Nós vamos nos vermos. Vamos nos vermos. Vamos nos vermos.